Boa tarde a todos e a todas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido, senhores deputados, Neudith Sareta e a senhora deputada Marlene Fengler, para conduzirem à mesa as excelentíssimas autoridades que serão nominadas. Excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssima senhora vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do tribunal de justiça do estado de Santa de Santa Catarina, Ricardo José Reisler. Excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça do ministério público de Santa Catarina, doutor Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente do tribunal de contas do estado de Santa Catarina, Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, deputado Ricardo Alba. Registro com muita alegria as presenças dos senhores e senhoras. Excelentíssimo senhor secretário de estado da saúde, André Mota Ribeiro. Excelentíssimo senhor secretário de estado da administração, Jorge Eduardo Tasca. Excelentíssimo senhor secretário de estado da Casa Civil, Eron Jordani. Excelentíssimo senhor secretário de estado do desenvolvimento econômico sustentável, professor Celso Albuquerque. Excelentíssimo senhor secretário adjunto, neste ato representando a secretaria de estado da agricultura, pesca e desenvolvimento rural, Ricardo Mioto. Excelentíssimo senhor secretário de estado da infraestrutura e mobilidade, Thiago Augusto Vieira. Excelentíssimo a senhora secretária executiva de integridade e governança, Nayara Augusto. Excelentíssimo senhor presidente do colegiado superior de segurança pública e perícia oficial, coronel Charles Alexandre Vieira. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do estado de Santa Catarina, coronel Dionei Tonetti. Excelentíssimo senhor delegado-geral da Polícia Civil do estado de Santa Catarina, Paulo Norberto Kerich. Magnífico reitor em exercício da Universidade do estado de Santa Catarina, Odesc, professor Luiz Coelho. Excelentíssima senhora diretora do DETRAN do estado de Santa Catarina, delegada Sandra Mara Pereira. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Bombinhas, neste ato representando a Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Paulo Henrique da Lago Miller. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São José do Cedro, João Luiz Andrade, popular Rabicó. Excelentíssimo senhor procurador-geral adjunto para assuntos administrativos da Procuradoria-Geral do estado de Santa Catarina, Marcelo Mendes. Excelentíssimo senhor procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos da Procuradoria-Geral do estado de Santa Catarina, Sérgio Laguna Pereira. Senhora presidente da CASAM, Roberta Mas dos Anjos. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Marcelo Gomes Silva. Excelentíssimo senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do estado de Santa Catarina, coronel Ricardo José Stil. Senhor presidente da Santur, Mané Ferrari. Senhor presidente da JUSSESC, Gilson Bux. Senhor presidente do Sindicato dos Contadores da Fazenda Estadual de Santa Catarina, Sandro Medeiros Alves. Senhor presidente do Badesc, Pedro de Castro. Senhor presidente do BRDE, Marcelo Dutra. Senhor presidente da FAPESC, Fábio Zabotti. Senhor diretor executivo da Associação de Hospitais de Santa Catarina, Adriano Carlos Ribeiro. Excelentíssima senhora secretária executiva de Assuntos Internacionais, Daniela Abreu. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Junício Serqueira, Tiago Gnuato. Sejam todos bem-vindos. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores deputados. Nos termos do inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina, em consonância com a linha C do inciso 5º dos artigos 6º do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, declaro solenemente abertos os trabalhos legislativos referentes à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. A seguir, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor governador de Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10º do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Na bondade, governador. Eu vou usar esses cartões aqui da mesa. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Ricardo José Weisler. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Senhor, excelentíssimo senhor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, doutora Dircelio de Moraes Ferreira Júnior. E o senhor, excelentíssimo senhor primeiro secretário desta casa, deputado Ricardo Alba. Senhoras e senhores convidados, aqueles que nos assistem à distância, passados 12 anos, perdão, 12 meses do ano de 2020, parece até estranho tratá-lo como um ano de oportunidades, que de fato foi. Afinal, em termos de desafios, talvez nunca tenhamos enfrentado tão graves quanto os colocados em nosso caminho ao longo do último ano. Poucas semanas ainda haviam se passado quando as incertezas sobressaíram. Em pouco tempo, o que até então era um surto de um vírus desconhecido, em um país distante transformou-se em uma pandemia. O mundo prostrou-se diante do novo coronavírus. E por aqui, os casos também não tardaram a chegar, impondo a necessidade de medidas duras, mas necessárias. Regras sanitárias, aprendizado, estruturação do sistema de saúde, capacitação dos nossos profissionais, uma série de ações que exigiriam semanas de planejamento e implementação, foi colocada em prática em tempo recorde. Entretanto, a pandemia não esteve sozinha em 2020. Ao mesmo tempo, as regiões oeste e meio-oeste eram afetadas pela estiagem mais severa dos últimos anos. Incerteza somava-se à incerteza no campo catarinense. Além disso, a chuva começou a cair no inverno. O alívio durou pouco. Um evento climático sem precedentes, um ciclone-bomba, afetou milhares de catarinenses em quase todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Ventos devastaram casas, empresas, plantações, planos e sonhos. Redes de distribuição de energia e de abastecimento de água foram comprometidos. Comunidades inteiras ficaram isoladas. E não seria a última vez no ano em que eventos climáticos atingiram Santa Catarina. Em agosto, chuvas fortes, tornados e granizo afetaram também dezenas de municípios do extremo-oeste ao meio-oeste. Em dezembro, um volume intenso de chuva, em poucas horas, provocou uma enxurrada de efeitos devastadores em Presidente Getúlio, no Alto Vale. Tudo isso com a pandemia afetando, hora mais, hora menos, intensamente a vida dos catarinenses. Com tantos desafios, dificuldades, tragédias e até, então, falar de um ano de oportunidades, provavelmente é isso que os senhores deputados e senhoras deputadas devem estar se perguntando ao ouvir a mensagem que vos dirijo. Mas, sim, 2020 foi um ano de muitas oportunidades, oportunidades construídas. Das mazelas da pandemia, construímos um novo modelo de saúde pública para Santa Catarina, regionalizado, descentralizado, com foco nas parcerias com os hospitais filantrópicos, com as secretarias municipais de saúde. Conhecimentos foram compartilhados e construídos a muitas mãos. Leitos clínicos, leitos de UTI foram abertos, respeitando as necessidades regionais e evitando a concentração em poucas cidades. Profissionais foram contratados sob a mesma lógica. Recursos foram assegurados aos hospitais filantrópicos, que têm sido grandes parceiros no atendimento de quem mais precisa diuturnamente. Na construção dos regramentos, fizemos questão de ter ao nosso lado os gestores municipais. Com base no diálogo e nas particularidades de cada região, promovemos ajustes possíveis. Embora em algum momento sabemos a pandemia passará, esse novo sistema de saúde ampliado, fortalecido e regionalizado persistirá. É legado de todos os que vivem aqui em Santa Catarina. Também na educação, vivemos algo semelhante. Antes de 2020, sonhávamos com um modelo mais inovador de educação, que contemplasse novas tecnologias e proporcionasse um processo de ensino e aprendizagem mais atraente e moderno, tanto para os alunos quanto para os professores. Com as aulas suspensas, ainda no primeiro bimestre do ano letivo, o que era um projeto piloto foi transformado em padrão para toda a rede estadual de ensino. A adoção da plataforma Google Classroom transformou o jeito de aprender e ensinar em Santa Catarina, criando novas possibilidades de aprendizagem e de interação entre alunos e professores. Um movimento que envolveu mais de 420 mil alunos e também cerca de 40 mil profissionais, entre professores, gestores, especialistas e assistentes. Isso sem deixar de atender professores e alunos sem acesso a computadores ou internet, que passaram a receber material impresso, assegurando a todos o direito à educação. Um modelo que parecia quase impossível, mas foi tornado realidade em tempo recorde. Mais uma oportunidade construída a muitas mãos, o que tornou Santa Catarina uma referência para o Brasil. E já que estamos falando em estado de referência, o agro seguiu surpreendendo. Responsável por 31% do PIB estadual, o setor não parou um minuto sequer, apesar da crise da saúde. O medo do desabastecimento que rondou a população brasileira no início da pandemia não encontrou eco no território catarinense. Essenciais que são, produtores seguiram dedicados a produzir o alimento que vai à mesa dos catarinenses. O setor bateu novos recordes em exportação, com destaque para a carne suína. Os desafios no campo não se restringiram à pandemia, que se somou à estiagem severa e aos eventos climáticos extremos. De parte do governo do Estado, não medimos esforços para, ao lado do Parlamento, fazer chegar até o produtor a ajuda necessária para superar tantas dificuldades. Novas linhas de crédito foram criadas, sementes foram distribuídas para a recuperação do plantio, equipamentos e materiais foram destinados à reconstrução de casas e propriedades atingidas. Ações específicas foram criadas para minimizar os efeitos da estiagem num trabalho conjunto entre a LESC e o governo do Estado. Forças somadas para melhorar Santa Catarina. Melhorias que chegam também por meio da infraestrutura. Esta que segue sendo a área prioritária desta gestão desde o primeiro dia de governo. E as estamos buscando, estas melhorias, também por meio de parcerias, somando forças e dedicação com entidades parlamentares e prefeituras. Assim, todos juntos estamos tirando obras históricas do papel. Os senhores são testemunha disso. E finalizando muitas outras, como, por exemplo, a duplicação do eixo industrial de Joinville, a duplicação do trecho estadualizado da BR-280, no norte, a macroadutora do Rio Chapecozinho, a pavimentação entre Ouro e Jaburá, no oeste, a contenção na serra do Rio do Rastro, aqui na serra, a revitalização da SC-401, na capital, a duplicação da rodovia Antônio Raio, no vale, a construção das pontes sobre o rio Araranguá e entre Tubarão e Capivari, no sul. E muitas e muitas outras obras que estão em execução. Reforço, os avanços são muitos, mas são possíveis porque forças se somam para torná-los realidade em todas as regiões. E é por isso que um dos compromissos que assumi com esse Parlamento, fiz questão de cumprir, ourei com os senhores, o pagamento das emendas. Todas elas, sem distinção alguma, porque visam o desenvolvimento do nosso Estado. Foram mais de R$ 600 milhões. E assim, quando todos trabalhamos juntos, unidos, tendo em vista o mesmo objetivo, que é o bem de Santa Catarina, os resultados se potencializam. Não só chegam, como chegam mais rápido e ainda mais surpreendentes. É o que ajuda a explicar como, mesmo diante de tantos desafios e incertezas, chegamos ao final de 2020 muito melhores do que poderíamos prever. Conseguimos manter a menor taxa de letalidade do país e uma das melhores gestões da pandemia dentre todos os Estados brasileiros. Ao mesmo tempo, a economia cresceu acima da média nacional. As contas públicas, para as quais este Parlamento muito contribuiu ao longo de 2020, fecharam no azul. As de 2019, inclusive, foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o melhor resultado da década. Além disso, a oferta de serviços públicos avançou no digital. Seguimos como um dos Estados mais competitivos do país, além de ser também um dos mais seguros, com índices de criminalidade caindo a cada ano. E para coroar o ano desafiador e de muito trabalho, nada melhor do que saber que fomos o Estado brasileiro que mais gerou empregos em 2020, com um saldo positivo de mais de 53 mil vagas. Mas sabemos que essas são conquistas do passado. Por isso, saibam, senhores deputados, senhoras deputadas, já estamos com o nosso olhar e esforço voltados para o futuro. Para os próximos dois anos, mais de 10 bilhões de reais serão investidos na retomada ainda mais intensa da nossa economia, na disponibilidade hídrica do nosso Estado e também, como não poderia deixar de ser, na infraestrutura. Onde e como vamos investir, o que iremos priorizar, isto iremos definir juntos, com diálogo, conciliação e trabalho integrado. Esta é a maior e mais importante oportunidade que construímos e conquistamos em 2020, a oportunidade de nos reaproximar, de reconstruir pontes, de conciliar ideias divergentes. Construímos a oportunidade de seguir daqui em diante, juntos, fortalecidos, unidos, irmanados como catarinenses que somos, de nascimento ou de coração. Já somos um grande Estado, mas poderemos melhorar sempre. Não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Nossas vidas são feitas de escolha. Façamos as escolhas certas. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos um ótimo 2021. Obrigado. Obrigado. Senhor governador, esta presidência agradece a vossa excelência pela mensagem. Senhoras e senhores deputados, verdadeiramente o ano de 2020 nos trouxe grandes desafios, quer seja pela estiagem, pelos vendavais tornados, pela seca, que a estiagem, que falei há pouco, foi a que mais tem prejudicado o nosso agricultor, porque não foi um ou dois municípios atingidos, foram basicamente todo o nosso oeste do Estado catarinense, onde concentra-se hoje a maior vertente do nosso agronegócio catarinense. Apesar de todas essas intempéries que o catarinense está enfrentando, e é claro que, com esse suporte do governo catarinense, essas parcerias entre os poderes, esse agricultor tem conseguido forças para continuar produzindo alimentos, não só para Santa Catarina, mas para o mundo. E, apesar de tudo isso, nós tivemos que enfrentar ainda a pandemia, que nos obrigou a reformularmos o nosso modo de vida e de trabalho. Essa pandemia, além de dor, ela também nos trouxe algumas oportunidades de fazermos o nosso dia a dia ser produtivo de forma diferente. E aí, nesta linha de pensamento, todos nós tivemos que buscar as nossas adaptações dentro de todo este contexto. E fico muito feliz quando V. Exª fala da importância da regionalização do sistema de saúde. A maioria dos deputados reside em locais distantes aqui do litoral catarinense. E lá, no dia a dia, a gente sente a importância de termos esses polos para tratamento e encaminhamento de saúde, efetivamente atendendo a população e levando elas a essas oportunidades de não necessitarem o deslocamento dos seus pacientes até o litoral de Santa Catarina. Então, este momento de dor e de sofrimento também nos trouxe uma luz e uma certeza de que aquele modelo que nós temos hoje de levar saúde para o interior do Estado de Santa Catarina, ele precisa ser intensificado cada vez mais porque o resultado é positivo na vida do catarinense. E também fico muito feliz, em nome de todos os deputados, pelo cumprimento das nossas emendas impositivas, porque estas emendas, elas levam à sociedade, elas levam aos nossos municípios oportunidades que somente os deputados e as deputadas, através de uma conversa muito próxima com as nossas lideranças, conseguem identificar quais as necessidades que este município tem, quais as necessidades que essas comunidades têm. E dentro do processo orçamentário aqui da casa, a gente leva esta referência ao governo do Estado de Santa Catarina para o atendimento dessas situações pontuais. Quem aplaude este momento é o cidadão que vive lá no interior, lá no nosso pequeno município. Este gesto, esta força dos nossos deputados estaduais, nada mais é do que uma sintonia fina com aquilo que é a esperança do cidadão de Santa Catarina. Então, ao tempo que a gente vê este pleito contemplado, a gente também percebe que há um respeito de V. Exª e sua equipe para com este Parlamento. E na sua fala também observei com muito detalhe quando V. Exª se refere ao diálogo e ao trabalho integrado. Isso nos enche de muita esperança, porque este Parlamento aqui sempre teve esta intuição de manter uma boa conversa, um bom diálogo. O Parlamento fez a sua parte, juntamente com todos os poderes, do intuito de dar à Santa Catarina respostas positivas e de auxiliá-lo também nos momentos de necessidade financeira do Estado de Santa Catarina para o enfrentamento de todas essas adversidades que nós tivemos no ano passado. E com uma boa conversa, um bom relacionamento, e aplaudir aqui com muito reconhecimento o nosso Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o reconhecimento ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, porque sempre foram muito sensíveis a esses momentos em que Santa Catarina precisava ter os poderes e órgãos sintonizados com o governo para agilizarmos e atendermos o cidadão com eficiência, com excelência e socorrê-los nos momentos de dificuldade. Então, a todos eles aqui também rendem as nossas considerações em nome dos colegas deputados e deputadas deste Parlamento. A Presidência agradece a presença das autoridades, com assento à mesa, e a todos que nos honraram com seu comparecimento. E, neste momento, convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.